A CIDADE NO BRASIL Onde vivia, sorria, vivia na paz de Jesus Tinha o amor a quem era Seu coração entregada Junto ao altar da capela singela Onde ela baixou-lhe jurar Mas certo dia Veio saber-te na aldeia Que o seu pastor lhe mentirá Que esse amor desistiria Como a luz da batalha Desiluvida Do seu amor a Maria Deixou o lar e perdida Feio o lar e perdida Feio o lar e perdida Para o amor da Maria Sofreu o azar da amargura Perdeu o viço e a cor E não voltou a aventura A doçura A ternura Do amor Depois foi E hoje por cruz a Maria Que é da cruz por seu fadaço Arrasta na moraria A cruz da agonia A cruz do calvário Ainda canta Uma canção quase morta Mas o tesouro na garganta Ou a suja quando ela canta Vou passar a tua porta Não tarde o dia Em que ela enfim já vencida Terminará a agonia De agastar na moraria Toda a cruz da tua vida Toda a cruz da tua história Toda a cruz da tua história Toda a cruz da tua história Fui quando ela comece Toda a cruz da tua história Obrigado.